ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Assaltantes invadem casa de empresário, fazem babá refém na zona centro-oeste da capital. Preso da cadeia pública é encontrado morto dentro da cela. Traficantes são presos em operação no Tarumã. Chuva causa estragos na capital e parque de diversão é interditado depois de desabamento. Segundo o corpo de bombeiros, aquele brinquedo que fica logo ali atrás terá de ser desmontado. E ainda, visitantes desrespeitam regras em novo cartão postal de Manaus, na zona oeste. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Dois assaltantes invadiram a casa de um empresário hoje pela manhã no conjunto Jardim de Versalhes e fizeram uma babá refém. Foi nesta casa em um conjunto na zona centro-oeste de Manaus. Os bandidos renderam o empresário no portão. Ele foi abordado pelos assaltantes quando chegava. A babá foi quem abriu o portão. Dentro da casa estavam quatro adultos e uma criança. Uma das filhas do empresário conseguiu ligar para a polícia. Antes da chegada dos policiais, um dos bandidos fugiu. Enquanto o outro estava lá nos fundos, a família conseguiu sair. Me colocaram no chão, começaram a bater, coronhada, estou todo cheio de coronhada aqui, na minha esposa. E começou todo aquele tormento, aquela coisa, aquela agonia. Cadê o dinheiro? Perguntando de dinheiro, 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 dinheiro. Falei, não tem dinheiro. Lá dentro estavam cinco adultos e uma criança. Apenas a babá ficou na mira de um dos assaltantes. Ele exigiu a presença da imprensa para soltá-la. A imprensa está aqui, a câmera está aqui filmando. Chega aqui, eu estou vendo. Os policiais usaram a nossa equipe para negociar com o assaltante. O repórter cinematográfico estava sem colete à prova de balas. Só estou com o cinegrafista aqui, chefe. Mesmo assim, foi colocado frente a frente com o bandido, que estava armado e com o dedo no gatilho o tempo todo. Tira, tira o dedo no gatilho, cara. O assaltante chegou a disparar em direção ao chão. Depois de duas horas de negociação, ele se entregou. Ele exigiu a presença da imprensa apenas para se entregar, porque ele estava com medo da gente não garantir a integridade física dele. A partir do momento que a gente negociou, ele estava cooperativo o tempo todo, só que ele estava muito nervoso e com medo. A esposa do empresário conta que, por sorte, conseguiu sair com os filhos. Mas ela chegou a ser agredida. O momento de maior desespero, assim, fora que ele já tinha batido, extremamente violentos, foi quando ele falou que ia entrar no quarto que estava a minha filha. Falei que não, que ali ele ia ter que me matar primeiro para poder entrar no quarto. Aí foi no momento que ele se desesperou, falei, não, você vai me matar, mas você não vai entrar no quarto. Para o advogado da família, os bandidos acreditavam ter arma na casa. É uma empresa de agência de portaria, ou seja, eles fornecem apenas aquela pessoa que faz abertura e fechamento de cancela de carro. Só que pelo fardamento que eles utilizam, eu acredito que eles acabaram confundindo e achando que era uma empresa de segurança, que poderia ter dinheiro e armas aí dentro. O assaltante é Robson Vasconcelos Luiz, de 21 anos. O outro, que fugiu, mas acabou preso a poucos metros, é Eric Ramirez da Silva, de 19 anos. A polícia apreendeu uma arma calibre .38, duas munições intactas e uma deflagrada, e mais R$ 800 em dinheiro. Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que todos os procedimentos de negociação e segurança foram cumpridos para garantir a integridade física de todos na ação. Mas, no momento em que o preso se entregou ao baixar a arma, houve um disparo acidental. A PM disse ainda que o fato vai ser analisado pelo Comando de Policiamento Especializado. A polícia apresentou o material apreendido de uma quadrilha desarticulada no último fim de semana. Um dos integrantes trabalhava para o traficante João Branco. Entre o material apreendido, drogas, coletes balísticos, munições, espingarda e até um fuzil da Marinha de Santa Catarina, que, segundo as investigações, foi desviado em 2006. A polícia apreendeu também artefatos explosivos, que foram trazidos ontem para a Delegacia Geral. Na oportunidade, no momento que a gente encontrou a banana de dinamite, foi acionado o grupo Marte para, com segurança, retirar o material do local. Isso é feito a explosão num local de segurança. A polícia conseguiu chegar até o material apreendido depois da prisão de uma quadrilha no último fim de semana. De acordo com as investigações, todo o material apreendido pertence a um dos presos, Clemilson dos Santos Farias, que trabalha para o traficante foragido João Branco. Foram analisados vários celulares apreendidos em conjunto com o DRCO, com a CEAE, né? Observamos diversas fotografias dos elementos que tinham sido presos exibindo fuzis e outros materiais ilícitos. Os materiais apreendidos estavam em um sítio no ramal do Pau Rosa, na BR-174. Daqui a pouco, o corpo de detento é encontrado em cela da cadeia pública de Manaus. E mais, chuva causa estragos na capital. Você confere em instantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL